Bem-vindo ao nosso primeiro Jornal da Comunos, onde vamos falar sobre uma experiência inédita de dar o curso sobre histórias digitais online, com a Escola Alejandro, em Rondônia, Brasil. Por isso, vamos falar com os professores, professora Fabiana e professor Geraldo e alguns estudantes direto de Rondônia. Professora, a palavra é sua. Boa tarde! Sejam todos bem-vindos à culminância da Eletiva 2021. Durante um semestre, a Eletiva Digital Story manteve o intercâmbio sociocultural com a Bélgica, com a participação especial do professor Bart. A equipe de professores trouxe a tecnologia digital a utilizar a edição de texto, áudio e vídeo para a sala de aula. Ah! Não poderíamos nos esquecer de citar uma das mais complexas técnicas para melhorar a dicção, a técnica da caneta. A proposta pedagógica teve como objetivo os quatro C's, comunicação, criatividade, senso crítico e colaboração. Esses valores, junto com as premissas da autonomia, da solidariedade e do protagonismo, reforçaram as competências para o século XXI. Fique agora com o professor Geraldo. Durante os últimos três meses, discutimos os possíveis temas para a elaboração das histórias digitais com os nossos estudantes. Para tanto, utilizamos como pano de fundo os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são um apelo da Organização Mundial das Nações Unidas a ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Nesse período, nossos estudantes tiveram a oportunidade de pesquisar sobre a temática de seu interesse e, a partir de sua definição, construir a sua história. Não só brincamos com tecnologias, mas pesquisamos, estudamos, elaboramos textos e pode-se dizer que foi um período de muito aprendizado. Vamos ouvir os nossos estudantes, o que eles acharam dessa eletiva. Olá, eu sou a Gabriela e fiz parte da eletiva Digital Stories, oferecida pela professora Fabiana, pelo professor Geraldo, em conexão com o professor Bart, da Bélgica. Foi um aprendizado e uma experiência incrível ter participado dessa eletiva, tanto na questão de procurar mais saber sobre os 17 Objetivos da ONU para a gente pesquisar um tema que nos interessasse para criar a nossa história e ir mais a fundo no tema que a gente escolheu dentro dos 17 Objetivos e também a questão de montar mesmo, de juntar o áudio com a música, de fazer o texto, de escrever o texto, que foi um desafio, mas que foi incrível. De montar o vídeo, de recolher as fotos, de pesquisar, de perguntar. Foi incrível fazer tudo isso e eu aprendi muita coisa e eu fico muito feliz com esse aprendizado que estou levando. Olá, me chamo Matheus Salles, sou morador da cidade de Jiparaná, Rondônia e estudante do Colégio Alejandro Yagin Mario. Há um tempo comecei a me perguntar do porquê as aves são cortadas na zona urbana e descobri que há um pensamento errôneo de que as aves são incompatíveis com ambientes urbanos. Isso não é verdade, pois com um planejamento prévio podemos viver harmonicamente com elas. Qual é um dos grandes benefícios de uma arborização urbana? Exemplo é o bem-estar da população, pois contribui para a diminuição da poluição e o excesso de ruídos. As árvores, por intermédio de suas folhas, absorvem a radiação solar que diminui o reflexo e proporciona sombra. Reduzem a velocidade dos ventos e aumenta a umidade atmosférica, que refresca o ar das cidades, além de proteger o solo e a fauna. É de responsabilidade da prefeitura municipal tanto a parte da escolha das espécies quanto o plantio de mudas em vias públicas. Antes de efetuar o plantio, os responsáveis devem avaliar os locais, levando em conta a largura das calçadas, os equipamentos públicos existentes como postes, bocas de lobo, rebaixos de guias oficiais, placas de sinalização e o tipo de via. Em Chaparaná, uma problemática que estamos tendo é o calor, que seria amenizado com esse tipo de projeto. Com isso, além de valorizar a cidade, melhora a qualidade de vida. E aí E aí